Preta, Preta, Preta Preta, Preta, Preta Preta, Preta, Preta Preta, 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 Preta Preta, 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 Preta Preta, Preta, Preta Preta, 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 Preta Preta, 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 Preta Preta, 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 Preta Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Eu sou um pássaro que vivo a voando Vivo a voando sem nunca mais parar Ai, 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 saudade, não venha me matar Lixamar 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 Lixamar